Olá pessoal, hoje vamos dar início a uma parte da troca das skins, porque a primeira parte da troca das skins já correu mal, já, porque eu sem querer eliminei o vídeo, não sei como, foi estúpido, mas tenho aqui uns convidados especiais esta noite, e estamos com o Dr. Crazy na chamada, diz olá, olá, ok, e a Melody Gamer. Oi pessoal, estamos colegas aqui, pronto, estou aqui a jogar. Nós fizemos uma troca de skins, eu e os meus primos, e acontece que eu já dei as minhas todas, e agora falta-me só receber os meus presentes de Natal, por isso, vamos a isso. De 490? Exatamente. Já arranjaste mais? É rico, é o rico, é o rapé, é assim, o Dr. Crazy. Espero que seja o Garand. Não, não digas isso, por favor, não. Oh mãe, faz pouco barulho. Xista, isto realmente, já nem se pode ser youtuber nesta casa. Estou preparadíssimo, oh meu Deus, é agora. Dois. Oh meu Deus. Onde que é esta, vamos cair de ver? Oh meu Deus, vamos cair de ver o Tristan, é brutal, o Kio, vem à capa. Estou a suar. Agora o Dr. Crazy irá dar a última skin ao Perictor Que não está no momento da nossa chamada Mas eu irei enunciar a skin que ele recebeu E de seguida vou eu receber a minha última skin Por isso estou-me já a concentrar enquanto isto não carrego E o Perictor recebeu Onde é que está o Rise, deixa-me ver Então, é rara Acho que é do Halloween Eu acho piada porque ele tem um canhão nas costas Mas de resto é completamente a mesma coisa É agora Estás pronto, Melody Gamer Para a minha skin Já vai 3, 2, 1 Surprise party, Beattleteak Seu é bicho Ok, é bicho Pronto Ah, espera lá, eu recebi duas skins Oh meu Deus, foi a Riot que deu Eu recebi a Reverse Annie Oi, há tantas skins para a Annie A cena é que eu já tinha duas skins para ela Agora tenho a Reverse Annie A Reverse Annie, sabes como é que é? É tipo É a Annie mascarada de urso E o urso mascarado de Annie Eu acho que o vídeo vai ficar por aí Como é que eu já ia mandando outra prog aí? Ah, então... Mas não, mas para mim, pá! Manda para os dois já agora! Resumindo as trocas deste ano, cada um deu e recebeu três ministérios seguidos. O Perictor recebeu a Glaive Warrior Pantheon. O SQTZ, que foram ambos dados por mim. E por último, o Pyro Trials, que foi dado pelo Dr. Crazy. Eu recebi Sabertusk Sejuani, dada pelo Perictor, muito obrigado. A Rocket Tristana e o Surprise Party Fiddlesticks. Estas duas skins foram dadas pelo Dr. Crazy. O Dr. Crazy recebeu a Battlecaster Gotte. E o Boom Boom Blitzcrank, pelo Perictor. E eu dei ao Dr. Crazy, a Dragon Trainer Tristana. Por isso, também me podes agradecer, não é Dr. Crazy Gotte? Também sabemos que a Riot deu uma Mystery Skin a cada um. É verdade, eu esqueci de dizer, mas Mystery Skin é Ocalha. Portanto, pode calhar a super super ultra potente skin mais cara do mundo. Como pode calhar uma bolinha de cocó horrível e feia e que ninguém gosta de jogar. Como eu estava a dizer, a Riot deu uma Mystery Skin a cada um. Eu recebi a Reverse Annie e o Dr. Crazy a Order of the Banana Soraka. Espero que tenham gostado. Podem comentar aí em baixo para dizerem a vossa opinião. E quem é que acham que ficou a ganhar com estas skins? Quem é que tem as skins mais fixas e tal? Boas férias, não é? Assistem-nos a sair das férias. E vemos-nos no próximo episódio. Pois é.